Sai do meu caminho! É na hora de dar o seu medo! Hoje veremos a épica batalha do Olho Escarlate contra o Valt, onde o pior acontece com o Valtryek. Mas antes se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos fazer as contas. O Silas tem duas derrotas e duas vitórias na sacola. O Free e o Louie, por outro lado, tem três vitórias cada um. Mas se um deles tropeçar na próxima partida, existe uma grande chance do Silas cavar uma vaga nas semifinais. Você tem certeza? Bem, o Zender vai pegar o Free na próxima e quem sabe ele não tira um coelho da cartola, não é? Já viu vaca voando? Disse alguma coisa? Eu quis dizer que... O Sargex Kellius foi nocauteado com uma vitória por eclosão! Free de la Roya esmagou o adversário! Agora que ele venceu suas quatro partidas, a vaga na semifinal já está garantida. Que sequência! Ele ficou super de boa com a batalha! É, o Zender fez uma boa batalha, mas não foi suficiente. Silas? Tomara que a próxima venha para o nosso lado. Cara, isso não é bom. Tenho que cruzar os dedos para o Luiz se dar mal. Toda força à frente! Vitória por eclosão! Renu sofre uma derrota esmagadora nas mãos do melhor player do Japão. Agora está resolvido, meus bons amigos. Luiz segue os passos do Free e segue para as semifinais. Intenso. É o que tem para hoje, eu acho. Tenho que começar a treinar para a próxima desde já. Eu treino com você, parça! Ah, e como isso vai me ajudar? Talvez tenha esquecido, mas fui eu que inventei alguns melhores... Pode parar! Você fica com o Valt, ele precisa de você. Então tá, cara. Mas então é cortado para o Silas cabisbaixo, onde desconta sua raiva na parede, quando do nada ele percebe que a Cristina está ali, deixando ele todo sem jeito. Onde ele fala que ele fez um bom campeonato, mas o Silas fala que não passou nem para a semifinal. Porém, ela fala que mesmo assim ele provou que é um player incrível. Obrigado. Vou fazer de tudo para o BC Sol ser ainda mais respeitado. Isso é ótimo. Se tem alguém que pode, é você. Arir! Rir! Ah! Que lançamento ridículo! Ridículo? Ah, ridículo! Alguém te perguntou? Carl, foi mal, eu não quis dizer isso. Já foi bem ruim eu ter perdido para o Olho Escarlate, mas eu não venci uma única batalha ainda. Já eu sei que eu posso render muito mais do que isso. Beleza! Agora é a vez do Grupo A sentir a pressão da quarta fase. Quem vai parar agora são Kuzá Ackerman e Boa Alcazaba. Os dois vêm de uma sequência de derrotas e agora o orgulho deles está na reta. Só para avisar vocês, o Kuzá terminou. E aí, como foi? Ele ganhou de boa, não foi? Então é que... Não pode ser! É isso aí! Ah, cara! Dessa vez eu achei que ia ser dele. Também achei. Preparem-se para um confronto feroz entre Kurt Baratir e Norman Darver. Com dois tipos de ataque na arena, essa batalha está pegando foco. O Kuzá está se transformando no meio da batalha. Preparem-se! Ele vai partir para a pancada final! Quero ver! Agora, choque ascendente! Agora acabou! Tem razão! Acabou para você! Ataque parafuso! E Kurt consegue sua terceira vitória! Ele fica um passo mais perto das semifinais. Kit fala que o Valt é o próximo. E Chefão fala para o Valt ir lá e mostrar do que é capaz. E Valt fala que pode deixar com ele. Onde já é cortado para a arena. E no canto azul temos o olho escarlate. Já no canto vermelho temos o Valt Aoi. E Chefão fala que isso é como nos velhos tempos. Tirando o lado obscuro do Shu. E Valt fala que finalmente eles se enfrentarão de novo. Faz muito tempo que eu estou esperando por essa chance. E não importa o que acontece, vai ser divertido. Batalhas não são divertidas. Vencer é o que importa. Eu não vou cair na sua pressão. Prepare-se para ser destruído. Valt usa seu lançamento impetuoso. Onde vemos vários ataques acontecendo. E depois ele fala que o Valt é que sabe o que fazer. Usando seu mais novo chicote Genesis. O que gera esse épico ataque. Que lança o Spryzen para fora da arena. Mas o Shu o segura épicamente. Porém com isso o juiz anuncia o primeiro ponto da batalha para o Valt Aoi. E isso! Sabia que você ia conseguir. Continua focado. Mais uma rodada e a partida é sua. Valt Aoi sai na frente nessa reunião escolar há muito tempo aguardada. Vamos ver como o olho escarlate vai retaliar. E aí Shu, está se divertindo agora? Vai mais uma vez! Agora ele entrou no modo ataque anti-horário. Olha o que ele fez! De repente o Valt Riek ficou supersônico! Que te pergunto o que está rolando. E o Chefão fala que isso está igualzinho aquela vez. Se referindo a batalha contra o melhor Blader do mundo do passado. Onde o Spryzen fazia seu adversário ganhar mais velocidade. Para no fim perder o controle e se auto derrotar. Onde o Chefão fala que isso não é nada bom. E vemos o Spryzen com toda velocidade. Essa não. Ele está enganando o Valt. Sai do meu caminho! É na hora de dar o seu melhor! 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 Chicote, Rekken! Spryzen Rekken! Vitória por eclosão! Olho escalar de vence! É que Valtryek foi esmagado como um inseto! Ele está oficialmente fora de serviço! Não acredito! Quem poderá se defender contra a vilanesca demonstração de força desse Blader hostil? Bom, essa foi uma conclusão de partir o coração para uma batalha entre dois parceiros de escola. E com isso, olhe o escarlate e faça para as semifinais! É o fim. Acabou para você. O que foi, Free? Mas, mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação para vocês. E, mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Spryzen. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra Spryzen vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Spryzen e boa sorte. Caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que o Nui Shirozai derrota o Free de la Roya, para assistir, é só apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro uma lista de Beyblades originais que você consegue comprar tendo 100 reais. Para assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado para o vídeo. Mas dito isso, até a próxima!